Continuamos no esporte, a Paloma Totti está aqui com a gente para trazer mais notícias, mais opiniões. Fala, Paloma, boa tarde para você. Boa tarde para você, para todos os ouvintes. Vamos falar de Flamengo, né? Vamos. Que jogou muito, tem o melhor elenco do Brasil, ontem 4x0 no Boa Vista. Apesar da goleada desse time recheado de ótimos jogadores lá na frente, é atrás que está um grande trunfo aí do Mengão, o setor defensivo. Para você ter uma ideia, é o melhor começo defensivo da história do Flamengo no Campeonato Carioca. São oito jogos sem sofrer um golzinho sequer nas nove primeiras partidas. O Tite foi massacrado depois da Copa do Mundo, né? Muito massacrado. Críticas são válidas? Sim, sempre. Brasileiro teve que engolir mais uma frustração em Copa? Sim, teve, muito. Mas pegaram muito pesado com o cara que foi campeão da Copa América e fez a melhor campanha das eliminatórias para a Copa, né? Vide aí a nossa situação. A gente não sabe nem se vai conseguir vaga. Mas temos aí Dorival e uma boa perspectiva, uma boa luz no fim do túnel. Para o corintiano, vale uma decepção maior aí. Porque ele não foi para o Corinthians no momento em que o Corinthians mais precisava dele. E aí ele foi lá e fechou com o Flamengo. Então o corintiano, sim, pode ficar na bronca. Agora, tá bom, beleza. É campeonato Carioca, né? Tem os times ali considerados pequenos. Mas já dá para ter uma ideia, uma boa ideia do que vem por aí no Mengão, nessas outras competições que o Flamengo disputa. Vamos ver se esse ano vem algum título, já que no ano passado o Flamengo caiu em todas as disputas que teve, né? Defesa forte e o ataque também. Ontem foram 28 finalizações. Nos últimos jogos do Flamengo, o Flamengo passa aí da marca de 20 finalizações por partido. Dá uma média muito excelente, né? E aí o que aconteceu? Vaias da torcida para o Pedro na substituição. O cara já marcou 8 gols em 8 jogos em 2024. Vem sendo titular desde o ano passado. Teve hat-trick contra o Bangu. Fez gol ontem. Claro, perdeu algumas ótimas chances. Perdeu o pênalti. Mas, bom, aí vai ser substituído pelo Gabigol. E vem vaia. Vem crítica da torcida. Uma parte também aplaudiu bastante. Eu acho uma pressão totalmente desnecessária. Totalmente fora de hora. Tem aí um abriguinho, uma rixinha de fã-clube. O fã-clube dele, do Gabigol. Mas não dá, né? Não é hora para isso. E aí, o Pedro, é o seguinte. A arquibancada é pequena, perto demais da massa do Mengão. Vamos ouvir ele falando sobre as vaias da torcida. Desde quando eu cheguei no Flamengo, eu sempre estou muito feliz aqui dentro do Flamengo. Isso eu deixo bem claro em todas as entrevistas. Mas hoje, claro que individualmente falando, eu sei que não foi a minha melhor noite. Se eu estivesse na melhor noite, eu faria 3, 4 gols ali. Mas não vai ser sempre que a gente vai estar no melhor dia. Hoje eu reconheço isso. Não só eu, mas ali todos no ataque poderíamos ter feito mais gols ali. Criamos muitas oportunidades de gols. Mas fico feliz pelo desempenho que a gente teve no conjunto, no coletivo. A gente sabe que a gente teve um bom jogo, tanto defensivamente, na pressão, tanto ofensivamente. Criando muitas oportunidades de gols. Mas é como eu sempre falo, é crescer, evoluir para no próximo jogo, nos próximos jogos. Ser mais eficientes ali no ataque. Desnecessário, né? Ah, não, né? Não dá, né? Se tiver mesmo... Você gostaria de ter um Pedro no seu time, por exemplo? Mas claro! Mas todo time gostaria. Qualquer um, exatamente. Gente, teve na última Copa, né? O Tite adora o Pedro. Agora, se tiver realmente esse negócio de vai, de fã clube, aí não dá, né, gente? É babaquice demais. Quero mensagem dos rubro-negros. Mandem para cá as mensagens, 1199959200, para me contar se tem isso mesmo. Porque se tiver, é uma tremenda de uma babaquice, né? Não dá. Os dois são jogadores do Flamengo, gente. Exatamente. Dois grandes jogadores. Flamengo líder, classificado, com duas rodadas de antecedência. E agora, um jogaço aí, uma pré-final. Vai de Taça Guanabara, o Flamengo encara o Fluminense no próximo domingo. Só para encerrar aqui a participação, já que a gente está falando aí de grandes jogadores, né? Em fase boa, goleadores e tal. No São Paulo, teve pedido de desculpa, né? Teve, o homem voltou. Quer dizer, voltou, não saiu, né? A volta dos que não foram, né? Esse, literalmente. O Rames Rodrigues pediu desculpa ao São Paulo. Ele que não foi viajar com o elenco, né? Para a decisão da Supercopa. Uma atitude aí totalmente antidesportiva. E o São Paulo, me parece que aceitou as desculpas do Rames, né? Então, é aí que fica. Você tem um jogador que está numa grande fase. O Pedro, por exemplo, oito gols em oito jogos. Torcida vaiando o jogador. E aí, ontem eu vi na postagem, o Rames foi às redes sociais e postou alguma coisa, vem coisa por aí, alguma coisa assim. E a torcida animada com a volta dele. Tipo, queremos você, venha. Então, a gente aí valorizando o ídolo. Sobretudo depois de três partidas sem vitória, né? E a torcida ficou mais animada ainda com a possível volta. Estamos ausentes de heróis. E quando a gente tem heróis, a gente não os valoriza, né? O Rames Rodrigues tem um gol feito pelo São Paulo. Dois pênaltis perdidos. Três assistências em 14 jogos pelo Tricolor. E ainda assim, está sendo recebido aí de volta de barços abertos. A gente tem que rever algumas coisas. Não dá. Não dá para vaiar o Pedro. É, não imagina, não dá. Ontem eu estava ouvindo uma declaração do Muricy, que conversou com o Arnaldo e com o Tironi, né? Nossos colegas do Bande Esportes, na live que eles têm. E o Muricy disse exatamente isso, né? Ó, ele chegou na diretoria, falou que errou, admitiu a culpa, pediu desculpas por não ter ido para Belo Horizonte. Falou com o treinador, e o Muricy disse, isso é muito importante. Falou com o treinador, com o Carpini, e os dois se acertaram. Então, para a gente, bola para frente. Agora, ele tem que continuar treinando. Estar bem fisicamente, né? Para demonstrar que tem condições de jogar. E jogar bola, fazer gol, aquilo que lhe cabe. Como é o que o Pedro tem feito no Flamengo. É isso, gente. Amanhã eu estou de volta. Valeu, um beijo. Beijo, beijo. Tchau.